Décima quarta aparição, Armadona de Montevergine, Itália. Oh Virgem Maria, canto com fervor, com grande alegria o Teu doce amor. Oh Virgem Maria, canto com fervor, com grande alegria o Teu doce amor. Oh Virgem Maria, canto com fervor, com grande alegria o Teu doce amor. Oh Virgem Maria, canto com fervor, com grande alegria o Teu doce amor. Décima quarta aparição, Armadona de Montevergine, Itália. Na época pré-cristã, havia um templo dedicado à deusa Sibéle, na montanha agreste chamada Monte Virgiliano. No século XII, aos 15 anos, William de Vercelli decidiu viver como eremitão, nesta montanha, cujo nome havia sido mudado para Monte Vergine, isto é, Montanha da Virgem. Por esta altura, William viu a Virgem Maria com o Menino Jesus nos braços e percebeu que ela queria ali uma igreja dedicada a ela, no lugar do templo pagão. Ele erigiu uma modesta capela que atraiu outros ermitões que formaram uma ordem religiosa e passaram a usar um hábito branco em homenagem à pureza de Maria. Com o tempo, a pequena capela se tornou uma basílica espetacular, que se enchia de peregrinos. Muitos milagres aconteceram, um deles foi a cura de um menino de três anos, trazido moribundo pela mãe que soluçava em frente à imagem de Maria, suplicando, Cura meu filho, cura meu filho ou leva-o contigo. Para espanto de todos, que também pediam o mesmo, o menino saiu dos braços da mãe e correu pela igreja, completamente curado. Os devotos gritaram com alegria, viva a Madonna. Este é o resumo que fiz da aparição da Madonna de Monte Vergine, Itália.